Monumento de Pedra Tu és testemunha das juras de amor Que a ela cheguei a fazer Monumento de Pedra Sei que guarda segredo Porque junto a ti Beijei este ser Tu sabes que sofro Porque a amo bastante E sem ela não sei viver Monumento de Pedra Quem me dera ser tu Não pensas, não choras, não ri Não tens coração Para sofrer Tu sabes que sofro Porque a amo bastante E sem ela não sei viver Monumento de Pedra Quem me dera ser tu Quem me dera ser tu Não pensas, não choras, não ri Não tens coração Para sofrer Quem me dera ser tu Quem me dera ser tu Quem me dera ser tu Me dera ser tu E lá Quem me dera ser tu Minimista